Não sei o que dizer, só sentir. Doze. Nossa, eu estou nervosa e falo muita besteira. Tudo isso, meu peça? Gente, hoje é meu aniversário. Em casa, vocês assistem esse vídeo no dia 4 de abril. E eu sou super feliz em comemorar o meu aniversário aqui com vocês no Brasil. E eu tenho todo esse carinho seu. Eu tenho essa possibilidade de dividir com vocês, comemorar com vocês. Sim, é aniversário, de verdade. Bora, camimarar... Como os aros? Anunciação, camimaração está camisando oficialmente como... De risal, foi errada, quase destruí. Agora eu não consigo ouvir nada como esse... Aurelio. Feliz, feliz aniversário para mim. Vou resumir com duas palavras. Parabéns. Ah, obrigada, obrigada. Oh, muito obrigada. Muito obrigada. Geralmente eu estou começando meus vídeos com as palavras que é... Pera. Oi, gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Olga e sou Ursinha que estuda português. Mas o que mais? Quem é a Olga do Brasil? Não faço ideia. E como todas vocês são convidadas para meu aniversário hoje, eu acho que seria justo cantar mais sobre mim para vocês. Então, 31 fatos sobre mim. Bora. Foi não tão impressionante. Mais ou menos. Está pronto? Bora. Quem vai limpar tudo isso? Fato número 1. Minha avó nasceu em uma cidade. Minha mãe nasceu em outra cidade. Eu nasci em terceira cidade. Eu estudei na escola em quatro-tortos cidade. Estudei na universidade em outra cidade. E trabalhei cada verão em outra cidade. Mas, nos últimos 14 anos da minha vida, antes de mudar para o Brasil, eu moro em Moscou. É a cidade que eu mais conheço. Então, geralmente, para não explicar a história inteira da toda a minha família, eu falo que eu sou de Moscou. Fato número 2. O meu nome completo é Kavalhenka Olga Vassilievna. Kavalhenka é sobrenome, Olga é nome. E Vassilievna é patronímico. Patronímico. O que é isso? Patronímico é o nome do pai, alguma forma do nome do meu pai. Ah, agora eu entendi. Cada pessoa na Rússia tem patronímico. Mas como funciona? Eu não sei. Por exemplo, o seu nome, Maria Silva. E o nome do seu pai é Eduardo. Então, na Rússia, o seu nome completo vai ser Maria Eduardovna Silva. Seu pai foi Roberto. Robertovna. Ou Bernardo. Bernardovna. E peculiaridade cultural. Fato número 3. Eu estou viciada, literalmente, completamente em açaí. Eu realmente como muita, às vezes, acho que até mais do que possível. Em qualquer clima, em qualquer tempo, algumas vezes por semana acontece. Geralmente, quando eu estou viajando pelo Brasil, eu estou descobrindo onde as pessoas comem açaí nessa cidade. Pode me perguntar sobre todos os restaurantes com açaí em São Paulo já totalmente. Acho que essa é uma das razões principais, porque eu não vou poder sair do Brasil, porque é açaí, gente. Se vocês têm para mim as dicas sobre os lugares onde melhor comer açaí na sua cidade, fala nos comentários. Sempre bom para saber, né? Fato número 4. Quando eu tinha minha primeira experiência no palco, eu tinha só 5 anos. O que eu estava fazendo no palco? Eu estava cantando. Sim, eu tinha 5 anos e, infelizmente, a gente não tem vídeo desse momento histórico. Mas eu tenho outro vídeo do mesmo ano que acho que vocês vão gostar. O que eu estou fazendo no palco, eu vou fazer no palco, eu vou fazer no palco. Não sei se vocês reconheceram, mas sou eu mesmo. Sim. Fato número 5. Eu tenho olhos verdes com um toque de amarela, marrom, mas geralmente eles são verdes. Assim, às vezes eles mudam cor dependendo da luz. Não sei se vocês conseguem ver agora, porque é um pouco escuro, mas espero que vocês podem. Próximo fato. Eu estou praticando yoga. Não, eu não sou uma super atleta, de jeito nenhum, mas eu gosto e tento fazer o máximo possível. Já faz 5 anos desde que eu comecei com uma yoga. Sim. Esse eu gosto. Fato número 7. Eu falo russo, claramente, português, inglês, eu consigo ler e entender ucraniano e agora eu estou interessada em italiano. Número 8. O cor dos meus cabelos, eu chamo castanha. Castanha. Eles são castan. Castanha. Eu nunca pintei os cabelos, nunca mudei a cor. Eu realmente amo o cor dos meus cabelos. As vezes muda do pente da iluminação. Eu até cartei cabelos na minha vida só 2 ou 3 vezes. No passado tinha os cabelos daora. Fato número 9. Quando eu era criança, eu estava estudando na escola pública, na escola normal e na escola musical. 8 anos. Na verdade, 7 agora, lembrei. 7, 7 anos. Eu estava cantando e estudando piano. E sim, eu canto, mas acho que vocês já sabem disso. Eu já cantei no meu canal pra vocês. Hum, vocês não sabem? Peraí. O que os brasileiros cantam em qualquer festa? Chega de mentira, de negar o meu desejo. Eu te quero mais que tudo. Eu preciso do seu beijo. Só que eu morando no Brasil já há tanto tempo e ainda não entendi direito o que é evidências. Essa palavra mesmo, ela estava complicada. Já sei namorar. Já sei beijar de língua agora. Só me resta sanha. Já sei um dia rir. Saiba que meu grande amor hoje vai ser casar. Mandou uma carta pra me avisar. Eu vou equalizar você. Quem do jeito que você é. Fato número 10. Os meus pratos preferidos no Brasil, que eu como frequentemente e não consigo morar. Sei também. Na verdade é muito complicado pra escolher, mas eu tenho três que eles são, tipo, preferidíssimos. Moqueca, churrasco, dadinhos de tapioca. Festa sem dadinhos de tapioca agora jamais não é festa pra mim. Fato número 11. Falando das camidas. Eu estou cozinheira. Eu estou cozinhando de verdade. Bom, eu amo cozinhar. Tenho todos os negócios em casa. E provavelmente quem segue meu Instagram já percebeu isso. Porque lá às vezes eu estou dividindo algumas receitas com vocês. E estou mostrando minhas experimentos na cozinha quando eu tento cozinhar alguma coisa brasileira. Na verdade eu até tenho uma pasta no meu computador, onde eu estou salvando as fotos dos meus pratos. Sim, eu tiro fotos pra lembrar o que eu já fiz, o que eu ainda não fiz. Sim, esses são. Eles são. Eu gosto. Ah, quando a comida ela é gostosa e linda juntos, vou retirar a fatinha, o que eu vou fazer amanhã. Então sim, se eu não estou aparecendo online, é só porque eu estou descobrindo alguma nova receita e estou presa na casinha. Fato número 12. Eu estou doida sobre a cinema. Filmes, cinema, ir pra cinema, assistir filmes na tela grande. Eu sou o cinema-holic. Cine-fil. Filma-man. Não sei como, mas a gente pode chamar isso. Eu até tenho minha tela pessoal com avaliações para os filmes. Quando eu assisto, eu imediatamente abro e coloco lá. Isso é nota 6. Nota 10. Com certeza o cinema é uma das minhas mais preferidas formas de arte. Eu gosto assistir, analisar, pensar, comparar. Dá uma olhada nas minhas reações para Lisbela Prisioneira ou Alta Decompadecida que eu já fiz, tem aqui no canal. Quais diretores preferidos? Essa é uma das perguntas mais complicadas na minha vida. Realmente é muito complicado separar só alguém. Mas sim, eu posso escalar alguns nomes. Por exemplo, Paula Serentino. Martin McDonagh. Eu gosto muito. Trier. Lars von Trier também nessa lista. E claro, eu não posso não falar sobre David Lynch. David Lynch, claro, também. Mas na verdade, muito mais. Eu podia falar mais e mais nomes, mas vamos parar. Santana, acabe com ela. Ai! Isso é nota 7. Fato número 13. Eu sou Ares. Eu sei que aqui no Brasil vocês gostam dos signos, significado, quem combina com quem, né? Então sim, eu sou aquela avelinha. É verdade que os brasileiros são muito bons em astrologia, como as pessoas dizem. Então quem quer me mandar o horóscopo pessoal, eu estou na área. Próximo fato é sério e muito curioso. Eu tenho um pequeno documento que provavelmente vai surpreender vocês. Mas por isso eu estou fazendo esse vídeo, né? Agora é hora de verdade. Ah, isso aí é bem interessante. Lembra, no início do vídeo eu falei que eu mudei várias vezes a lugares onde eu morrei na minha vida. Então, quando eu estudava na escola, eu morava numa cidade que é bem perto da cidade de Pripyth. Onde aconteceu aquela explosão no Chernobyl. Então, sim, eu recebi alguma dose de radiácea quando eu era criança. Isso afeitou um pouco na minha saúde naquele momento. Agora quase tudo maravilhoso, tudo bom, tudo joia, tudo normal. Mas afeitou também na saúde e nas vidas dos meus vários parentes. E sim, mesmo quando esse assunto estava muito no ar, a gente tinha o Série do HBO sobre Chernobyl e tudo o que aconteceu. Eu não estava falando muito disso. Na verdade, eu não falava nada. Porque para mim esse é um assunto muito sério, muito pessoal. E eu decidi deixar para depois. Porque eu não tinha o objeto ganhar realizações ou alguma coisa. Porque na verdade, por causa do que aconteceu lá naquele dia, naquele momento, a vida da minha família mudou muito. E se vocês têm curiosidade, eu tenho uma história. Acho que eu já estou pronta. Então, falem nos comentários. Se vocês têm curiosidade, eu sou aquela menina que pegou essa história de verdade. E minha família era a família que participou do que aconteceu também. E não só assistiram pela TV, mas também receberam afeito pessoal. O assunto virou sério. Mas isso é mais um fato da minha vida. Muito importante e muito grande. E queria também dividir com vocês. Próximo fato. Eu sou a única filha. Eu sou a única criança na família. Eu nunca tinha irmãos ou irmãs. Só as primas ou primas. E a gente cresceu juntos, chamando uns outros irmãs ou irmãs. Então, tem isso. Mas, na verdade, eu sou a única criança. Próximo fato. Eu estudei na universidade. Eu estou formada numa profissão peculiar. Em português, isso chama... Na verdade, é especialista em organização de trabalho juvenil. Caraca. Na verdade, é especialidade que une entre si sociologia, pedagogia e psicologia. Tudo isso sobre as pessoas que têm 15, 35 anos nessa área. Mas isso não é a única educação que eu tenho. Próximo fato. Eu sou mimóloga. Sim. Eu preciso falar isso pra vocês também. Memes brasileiros. Memes russos. Memes ingleses. Memes tailandeses. Qualquer memes. Eu gosto desse assunto. Ao menos pequena. Uma, duas memes. Mas deve acontecer por dia. Com certeza vocês já viram aquele vídeo no meu Instagram. Estas mais de mesa. Aqui do lado pederneiro. Aqui, por exemplo, tem... E também perceberam memes nos meus vídeos. Eu preparei o chazinho quente e comeu. Açaí, um pouco de chá. 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 Açaí, açaí, açaí. Açaí, um pouco de chá. Sumaki, dá um chá. Por exemplo, eu ainda não mudei para o Brasil. Marava na Rússia e já sabia o meme sobre Nazaré. E nesse caso o Brasil serve pra mim maravilhosamente. Memes frescos todos os dias. Eu até criei destaque no meu Instagram. E agora salvo lá os memes brasileiros que eu amo. Vai pra dar risadas. Fato número 18. Eu já visitei alguns países na minha vida. Em suma é 13 países. França, Belorússia, Ucrânia, Egito. Chequia, Suíça, Polônia. Itália, Portugal e Bulgária. Grécia, Hungria e Brasil. Fato 19. Eu recebi a placa. 100 mil seguidores do YouTube. Quando eu já tinha meia milhão. Aconteceu. Algumas problemas com logística. Melhor tarde do que nunca, né gente? Sim, eu esperava momento especial para abrir isso. Bora abrir agora. Unboxing. Oh, aqui carta. E aqui, aquela lindeza. Agora vai, agora vai. Olha que coisa mais linda. Que cheio de graça. Fato número 20. Minha banda preferida é Radiohead. Até tenho um vinil. Peguei para mostrar para vocês. Aqui mesmo. Até já foi no show. Um beijo. Próximo fato 21. Quando eu era criança, eu sonhava que quando eu vou crescer, eu vou... Na verdade, quando eu era criança, como todas as crianças, eu tinha um monte de ideias e desejos. Mas uma das primeiras que eu realmente lembro até hoje e minha mãe me fala sempre é que eu queria ser segurança natura em supermercado. Que viagem é essa, véi? Parece som não tão romântico e até um pouco estranho. Na verdade, é porque eu era de uma família pobre e a gente não tinha tantos dinheiros para comprar algumas coisinhas para mim quando eu era pequena. Mas é claro que eu queria comprar isso, isso, eu ter isso, isso. E meu cérebro criou esse plano. 100% vai dar certo. Eu vou trabalhar no supermercado na noite, quando eu vou estar sozinha lá, aproveitar algum chocolatinho, algum servitinho. Tudo para mim. Fato 22. Meu escritor favorito? Na verdade, eu sou mais sobre cinema. Umas pessoas me perguntam frequentemente sobre literatura russa, especialmente. É claro que eu tenho algo para indicar. Mestre e Margarita, do Mikhail Bulgakov. Esse livro eu amo de coração e poderia recomendar com grande prazer. Outros escritores que eu gosto são Gogol e Miklovsky. Na verdade, eu realmente gosto de poesia russa. Hum, poesia eu gosto. Fato 23. Quando eu nasci, no primeiro mês eu tinha outro nome. Porque a ideia da minha mãe era dar pra mim o nome Anastasia. Então o canal seria Anastasia do Brasil. Não, nada a ver, irmão. Porque Anastasia era o nome da avó dela e ela queria dar pra mim esse nome também, como memória. Mas chegou o meu pai e falou que, não, vamos escolher algum nome com significado. Tipo, vamos escolher alguma mulher poderosa e legal do passado e dar esse nome. E ele sugeriu à caneguinha Olga, ela era bem legal. Ela era muito poderosa e protegeu o país bastante. Fato 24. Um período da minha vida eu tava trabalhando como maquiadora e como fantasias para os eventos festivos. Basicamente para Ano Novo e Halloween. Sim, era essa época na minha vida quando eu tava preparando as pessoas de Moscou para Halloween. Eles lá gostam disso. Todos esses negócios, todas essas fantasias. Isso foi muito legal, experiência muito legal. Fato número 25. Eu amo chá. Não, eu acho que eu precisava falar que eu sou viciada no chá. Porque eu bebo alguns litros por dia, com certeza. Pode ser chá indiano, chinês, inglês, chá africano, ervas russas, ervas brasileiras. Eu tenho várias na minha casa. Pra qualquer lugar eu vou, eu compro. Tem alguma coisa aqui. Mas na verdade, basicamente, tudo isso também chá. Tá bom, acho que vocês já entenderam. E descobri várias ervas para beber também no Brasil, aqui quando eu cheguei. E amei. Muito legal. Mas isso não é muito. Eu vou acabar com isso em alguns três meses. Fato número 26. Eu já tirei leite de cabra. Mesmo eu sou menina da cidade, minha avó mora no interior, na casa própria. E eu já lá tinha várias experiências ajudando para ela com a casa dela. Eu não cheguei até o nível da vaca, porque eu era pequena naquele momento. Mas com cabra, eu posso resolver simplesmente se você precisa algum leite. Fato número 27. Nove anos da minha vida, eu estava trabalhando com crianças e adolescentes. Eu trabalhei em vários programas e, basicamente, no acampamento de viral. Meu Deus, quando eu era criança, eu fui para o acampamento de viral cada viral, desde acho que cinco anos. E depois, quando eu cresci, eu já fui desde 18 anos cada viral. Às vezes no inverno, às vezes entre estações. Isso foi uma parte importante da minha vida. Nove anos e muito. E isso foi maravilhoso. Eu vou lembrar sempre. No Bulgária, exatamente, eu morava, porque eu trabalhava também com adolescentes. De algum jeito, eu era imã para os baixinhos. Eu amava a mãe do meu trabalho. Tinha algumas outras, mas já eu não lembro. Fato 28 é um pouco peculiar. Ainda não sei como isso aconteceu. Vocês sabem que eu amo água de coco, não é o bebo. Como não amar? Refrescante e saudável e maravilhoso. Mas quando eu provei água de coco pela primeira vez na minha vida, meu Deus, eu tamei tanto susto. Era algum lugar, olha, eu só cheguei no Brasil e estava procurando alguma água na geladeira. Eu peguei água para beber da geladeira e eu me perdi. E eu não gastei sabor e eu acho que é, porque eu não sabia que é água de coco, na verdade. E como ela não é transparente, e eu estava pensando que é, ah, ela não está transparente. Eu estava pensando que essa água só é estragada. Só essa água que está na geladeira já há algum tempo. E eu tamei tanto susto. Eu já pensei como eu estou indo para o doutor. Alguma coisa vai ser errada. E depois eu tinha medo de provar de novo. Eu tamei alguma pausinha. E voltei como toda paixão. Mas nosso primeiro encontro foi super estranho. Fato 29. Eu já visitei nove estados do Brasil. Pernambuco, Alagoas, Bahia, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Na verdade, isso é mais do que regiões na Rússia que eu visitei. Eu visitei menos na Rússia do que eu visitei no Brasil. Fato número 30. Eu nunca tinha caixa pastel na minha vida. Na verdade, eu não sabia o que é. Mas vocês deram-me essa ideia e eu criei caixa pastel aqui no Brasil. E nessa caixa pastel eu já recebi tanta coisa. Por exemplo, oito quilos de cocada. Trinta garrafas de cerveja do Blumenau. Vocês precisaram ver o meu rosto quando eu cheguei para o Correios. Trinta garrafas. Três caixas de ovos com linguiça. Com carne. E cinco quilos de queijo. Pelo Correios, nas caixas. Rede inteiro. Dois chapéis nordestinos. Olha isso! E caranguejo na garrafa. Com laranja. Inteira. Sim, eu tinha muitos dias quando eu não precisava comprar alguma coisa no supermercado. Porque eu estava cabendo as coisas. Os brasileiros são super carinhosos. As pessoas me mandam tudo. Eu vou deixar minha caixa pastel na descrição do vídeo. Se você quer me surpreender com alguma coisa específica do seu estado. E o último fato. Fato número 31. É que hoje mesmo eu estou fazendo 31 anos. Finalmente eu estou adulta. Vou comprar no supermercado o que eu quero. Sim, eu nasci há 10 mil anos atrás. Eu nasci no ano 1991. Quando a Rússia ainda não existia no papel. E tipo, eu nasci até na União Soviética. Olha só. Até marei lá meia ano. Pelo amor de Deus. Me sinto muito abraçada por todos vocês. Com todo esse carinho que vocês têm. Gente, parabéns. Desejo um ótimo 4 de abril para todos vocês. Escreve nos comentários qual desses fatos te surpreendeu mais. Qual fato você não esperava. E se vocês têm mais algumas perguntas, também fala nos comentários. Bora bater papo. Muito obrigada. Beijo no coração. Tchau, tchau. Eu quero só comemorar. 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 Comer e morar. Nossa, eu entendi só agora. Que é comemorar? Com a língua portuguesa é inteligente. Olha só. Comemorar é juntos comer e morar. Tá, vamos deixar para a próxima.